E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus e eu a Karina. Nós somos o Casal Rock'n'Roll. Hoje a gente vai estar trazendo pra vocês aqui um petisquinho muito gostoso, né amor? É, tipo de barzinho, né? Petisco de barzinho. Pô, bem gostoso, bem prático, você vai ver aí que poucos ingredientes, você não suja muita coisa, fritou, é só comer. É uma felicidade pura. É uma salsicha empanada, você não vai ficar precisando passar no ovo, passar na farinha, passar na farinha de rosca. É bem prática, é uma massinha que você morda a salsicha, já joga no óleo quente e é isso, gente. Come com um molhozinho, né? Faz um molhinho. Se você tá chegando aqui de paraquedas, tem muita coisa bacana, a gente traz conteúdo de receitas, vamos trazer viagens ainda. Vai ter delivery, vai ter restaurante, muita comilança, vai ter uma série especial aí de comidas de festa junina. Então fica de olho, não deixa de se inscrever aí no canal, já deixa seu like nesse vídeo, deixa seu comentário. Vou deixar aqui nosso Instagram pra você tá acompanhando a gente e bora pra essa receita. Bora! Vamos então pra essa receita que é super prática. Aqui, eu decidi fazer nesse mix aqui, que é mais fácil, mas se você quiser fazer no liquidificador, fica à vontade. Aqui eu tenho 250 ml de leite, tá? Nesse leite eu vou jogar uma colher de sopa de margarina derretida, ou manteiga. Um ovo. A gente fecha aqui e bate um pouquinho os líquidos. Ó, batemos, agora a gente vai abrir aqui e vai adicionar a farinha, né? Aqui eu tenho uma xícara e meia, levando em consideração que minha xícara é de 250 ml. Cagou tudo, mano! Cacete! Então já foi aqui, com o auxílio de uma colher, você dá só uma... Mexidinha. Dá uma mexidinha pra dar uma ajudada aqui. Fica uma massinha bem grossinha. Fica, fica uma massinha bem grossinha. Vai bater, né? Mas tá numa colher grande assim, mas aqui tem duas colheres de chá de fermento em pó. Agora, já botei aqui o nosso fermento em pó. Só fechar aqui e bater por dois minutos, tá, gente? Tem que bater bem isso aqui. Então é isso, gente. Deixei dois minutos aqui batendo. Ó, vamos abrir aqui pra ver como que ela ficou. Vou pegar aqui com a colher pra vocês brigarem. Ah, ficou uma massinha. E daqui não tem mistério, mas... Se vocês conhecem o Casal Rock'n'Roll, você sabe que essa massa não pode ficar assim, né? Pura. Essa massa tem que ir um temperinho. Ah, sempre tem que ter. Tem que ter um temperinho. Então aqui é só a gosto. É opcional o que eu vou fazer. Você faz se você gostar, se você quiser. Então vou aqui, ó. Pimentola do reino. E alho em pó. Aqui, ó. Pimenta e alho. Só dar uma misturadinha aqui, ó. Só pra ficar... Só pra agregar aqui, ó. Pronto, misturou. Aqui tá nossas salsichas. Eu botei um palitinho de dente, tá? Quem não tiver palitinho de dente, pode botar palito de churrasco, se quiser fazer ela inteira. Isso aqui é só pra facilitar, gente. Olha como que vai me facilitar aqui, ó. A gente nem tira... Tá bonitinha. Nem suja a mão, nem nada. A gente nem tira daqui, ó. Tá vendo? Você bota aqui, ó. Mergulha. O palitinho, né? Mergulha com o palitinho, com tudo. Dá uma viradinha aqui, ó. Tira o excesso. Deixa escorrer o excesso. Ó, super prático. Ó, cara, que já tá quente, ó. Ó, ele tá quentinho, né? Pode largar com o palito, com tudo. Show. Ó, já fiz outra aqui, ó. Ó, já fiz outra aqui, ó. Bom. Então é isso. Tá pronta aqui nossas salsichas empanadas. Nossa, ficou linda. Ficou uma delicinha, né? Lembrando que não é só salsicha, tá, gente? Você pode fazer com frango, você pode fazer com anel de cebola, se você não viu. Isso aí. Vou deixar aqui no card pra vocês, tá? Já teve anel de cebola e já teve outra receita com salsicha também. Dá pra fazer com carne também, né, amor? Dá pra fazer com carne. Com várias coisas. Se você achar que der pra empanar, você pode jogar nesse molinho e empana. Não precisa nem de farinha de rosca. Não precisa. Vamos experimentar essa daqui. Isso aqui eu tenho uma maionese de alho. Adoro. Quem não viu, já teve maionese verde, já teve maionese de bacon, vai tá aqui. Acaba esse vídeo e acompanha lá, essa daqui é de alho. Nossa, uma delícia. Ainda mais que a gente tem que pegar essa massinha. Nossa, ficou um saborzinho de pimenta de alho, junto com a maionese de alho. Ficou sensacional. Vou dar uma mordida assim em maionese pra perceber aqui com o menor gosto. É um petisco muito bom, né, pra fazer. Nossa. Nossa, você que toma uma cervejinha, toma um suco, um refrigerante. Cara, super. Aqui, nem suja o dedinho. Aqui, come. Lá vou com a pimentinha. A pimentinha fica show. Pimentinha aqui, pra ver como que fica. Olha só. Muito bom. Uma delícia. O que é, amor? Eu quero. Maionese de pimentinha? Quero maionese de pimentinha. Vou dar um pouquinho de pimentinha aqui ainda. Espere mais. Hum, porradinho. Né? Nossa. Ó. Só aqui conversar com vocês, ó. Nossa, que é muito bom. Muito bom. Uhum. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha prática. Um petisquinho pra você. Bem simplesinho. Fica de olho aqui no canal, que vai ter aí receitas de São João. Vai ter doce, vai ter caldo, vai ter salgado. Não perde, hein. Obrigado aí. Se você não inscreveu, não se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixe seu comentário. O que você queria ver de festa junina aqui. E... Valeu!